É Maico e Vinícius Só lá no fim, cê vai saber com quem me envolver Eu sou louco pirado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e não é pesadelo Mas não chore agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem tudo mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria se fosse por você Eu descrevi cada detalhe com quem te trai Só lá no fim, cê vai saber com quem me envolver Eu sou louco pirado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e não é pesadelo Mas não chore agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem tudo mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você Porque eu só te trocaria Porque eu só te trocaria Porque eu só te trocaria Se fosse por você É Michael Gilles Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim, cê vai saber